Fala aí cabeçada, eu sou Sérgio Lourosa e eu também assisto Gente Carioca, já é. Você cuida bem da sua pele? Você trata bem da sua pele? Fica exposto demais ao sol ou de menos? Pois é, Cida Moraes esteve conversando com o doutor Augusto Mancini, um experto no assunto. Cida Moraes hoje invade aqui uma palestra onde o doutor Mancini, é a gente, o doutor Mancini, ele é médico de pele, ele cuida das mulheres, ele cuida dos homens, ele cuida do que se chama skin, para quem não conhece, é pele. A pele de todas as maneiras, ele faz, eu li um comentário, inclusive, que outro dia ele cuidou de um rapaz que tinha acne, e uma moça que falou, ai meu Deus, eu fui ler todos os seus comentários, né? Para mais de cem, meu Deus, muito tema, muito comentário, se eu pudesse dar dez estrelas, daria mil, dez mil, estava escrito lá. Do que se trata essa palestra exatamente? Cida, essa palestra é uma oportunidade, mais uma vez, da Ana Maria Medrado, que ela dirige o CAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, geralmente mulheres a partir da terceira idade. Essa fundação, esse evento aqui existe há inúmeros anos, há 35 anos. 35 anos atrás, eu já tive a oportunidade de fazer outras palestras aqui, e dessa vez a Ana me chamou, me convidou, e é uma oportunidade, falar sobre como cuidar da pele e o fotoenvelhecimento. Então foi uma palestra muito instrutiva, útil, e a maneira de você cuidar da pele. O que é um fotoenvelhecimento? É a ação do sol na pele. E a gente mora no Rio de Janeiro, se expõe ao sol a vida toda, o ano todo, primavera, verão, outono, inverno, e você paga por isso. É a pele que fica sem vício, sem brilho, sem juventude, que é elastose, envelhecimento cutâneo. Ui, meu Deus, e quem ama sol, o que faz? Se cuide. Quem ama sol, tem que respeitar o horário do sol, né? Que a gente fala que até às 10h30, 11h da manhã é muito sol, e a partir das 16h. E o uso obrigatório do protetor solar. Se sair de casa, tem que colocar o protetor solar? Sim, se você se expuser ao sol e você saindo de casa, você acaba se expondo, mesmo você dirigindo, indo para o trabalho, levar os filhos ao colégio, você está se expondo ao sol. Ainda mais quem vai à praia, fica na praia. Então, tem que usar o protetor solar diário. É obrigatório, deve-se usar. Em quantidade, a mulher ou o homem, qual dos dois tem mais probabilidade de ter câncer de pele? Não, ambos, ambos. Se expõe ao sol, ambos têm probabilidade de ter câncer de pele. Não tem isso. Digamos que tem uma certa idade para ter o câncer de pele? Não, não existe. Antes, há muito tempo atrás, você tinha o câncer de pele a partir da quinta e sexta década de vida. A partir dos 50, 60 anos. Hoje, eu tenho pacientes com 22 anos de pele. Com 20 anos de pele, eu já peguei com câncer de pele. É o que a gente fala da camada de ozônio e atmosfera. São os raios que cada vez estão infiltrando mais. As pessoas se expondo mais. E as pessoas achando que usando o protetor solar, elas estão com o passaporte para passar o dia inteiro no sol. As coisas não funcionam assim. Você tem que respeitar o horário do sol. Das 10h30 da manhã, no horário de verão, até as 3h30 da tarde, não se deve ficar nesse horário do sol. E as pessoas estão todas aí. Elas acham que passando o protetor solar está imune. Não, não é bem assim. E eu reparo muito que as mãos, depois de uma certa idade, elas envelhecem com uma rapidez maior do que o rosto. Sim, porque pensa a mão. Você pegou o sol a vida toda, você lavou essas mãos milhões de vezes, elas estão ressecadas, desidratadas, desnutridas. Então, envelhecem, enrugam, não tem como. Toda a pele do corpo envelhece, né? Ai, meu Deus. É normal envelhecer. A gente tem que se cuidar. Para envelhecer, melhor. Porque envelhecer, a gente vai. Vamos envelhecer melhor. Só isso. Usando o protetor solar, obrigatoriamente, todos os dias. Agora, para finalizar, se os nossos telespectadores quiserem ir até você, como é que eles chegam até você? Primeiro, eu agradeço. Que venham, tá? Eu trabalho em Ipanema, na Visconde de Pirajá, 550. Vai ser um prazer. O meu telefone do consultório é 2529-8656. Vai ser um prazer receber você. Obrigado. Obrigado a Ana Maria, a oportunidade, mais uma vez, ao CAM. E obrigado a você, Cina. Obrigado. Gente carioca. Olha, gente, é para ligar, mas é para marcar consulta. Não é encontro, não, tá? Porque ele é um rapaz, é um médico, sério. A gente brinca, mas ele é muito profissional e muito sério. Isso é importante. A gente fala do sol, mas é importante alertar que... Tudo bem que a gente gosta de ficar queimada, mas não demais, né? Sim, fica queimada, mas usa protetor solar. Sempre. Primavera, verão, outono e inverno. Obrigado a vocês. Obrigado ao CAM. Obrigado, Cina. Fica com a gente. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagem. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2267-1634.